Oi meus amores, e como vocês estão? Hoje eu tô aqui com um vídeo maravilhoso pra vocês Um vídeo sobre humectação Eu sei que você já ouviu esse nome, né? Se você não sabe o que é, fica aqui comigo nesse vídeo Porque eu vou te explicar como é que faz, os benefícios E também aplicando no meu cabelo, claro, e mostrando o resultado pra vocês Então ó, já deixa o seu like se você chegou por aqui agora E já ama dica de cabelo, já deixa o like aqui E se você é novo também, já se inscreve aqui no canal Tá bom? Então bora lá Uma das coisas que eu mais amo fazer no meu cabelo, gente, é a humectação Sério, eu sinto que meu cabelo fica muito diferente toda vez que eu faço E a humectação, ela vem ajudando a combater o ressecamento do cabelo Porque vai deixar o seu cabelo mais brilhoso, vai deixar o seu cabelo mais nutrido Tem dois métodos pra você fazer a humectação Você pode fazer uma humectação rápida e de uma hora Você pode colocar o óleo no cabelo A humectação só é somente com óleo e ele tem que ser vegetal, sabe? Então você pode esperar uma hora no cabelo e depois lavar o seu cabelo E aí você já vai sentir um resultado maravilhoso E também se você quiser potencializar ainda mais o resultado Deixar o seu cabelo mais brilhoso ainda Você pode dormir com aquele óleo no cabelo E aí na manhã seguinte você faz o processo de limpeza com shampoo, condicionador normal Aí você vai sentir uma grande diferença Eu amo fazer humectação noturna Eu sinto que meu cabelo suga aquele óleo, sabe? E nosso cabelo crespo, cacheado Sente essa necessidade de ter óleo Porque como a oleosidade do couro cabeludo não chega até as pontas por causa da curvatura Então é legal você sempre aplicar óleo Tanto na finalização, se você quiser aplicar ali nas pontas Pra deixar o cabelo mais brilhoso, sabe? Comigo funciona muito Ou também se você quiser dormir com óleo no cabelo Se quiser também fazer um processo aí de uma hora Pra você sentir aquela diferença, sabe? Mais brilho, mais leveza E a humectação ela vem exatamente agindo no brilho do cabelo Deixando uma leveza nos fios Deixa também o seu cabelo muito mais nutrido Então eu sinto uma diferença gigante toda vez que eu faço humectação no meu cabelo E eu quero ensinar pra vocês agora o passo a passo E antes do passo a passo Deixa eu indicar pra vocês um produto maravilhoso que eu tô amando, gente É esse óleo de coco Da linha Bio Vegetais, da TriHair Esse produto, gente, ele é de óleo de coco E ele é próprio pra humectação Ou seja, vai humectar o seu cabelo durante a noite Ou também se você quiser fazer ali uma hora no cabelo Deixar o produto de uma hora no cabelo Funciona muito também E ele é muito legal, gente Porque ele repõe as vitaminas do cabelo E também as proteínas, sabe Então vai deixar o seu cabelo mais forte Sabe, vai auxiliar também no crescimento Porque o óleo de coco auxilia no crescimento Que é muito legal, né Então bora lá que eu fiz todo o passo a passo com vocês E quero compartilhar também, claro, o resultado com esse produtinho aqui Então bora lá Música Música Gente, vocês viram o resultado, né Não dá pra negar que eu tô apaixonada por esse produto Tô sentindo também uma grande diferença no meu cabelo Vocês sabem também o quanto que eu amo Sou fã de humectação Meu cabelo ama humectação Deixa meu cabelo muito brilhoso Assim, meu cabelo fica muito mais leve Muito mais macio E também muito mais nutrido, né Então fica aí essa minha dica pra vocês Eu tô amando esse produtinho aqui E assim, gente, é um produtinho pequeno De 80ml Mas assim, você vai usar muitas vezes Porque você não precisa botar tanto produto assim no cabelo, né Só nas partes que você sente que tá mais dessecada E que precisa de um cuidado mais especial Então fica aí essa dica pra vocês E aproveitando, eu vou deixar o link aqui, tá No site da TriHack Você pode clicar E aí você vai conferir esse produtinho E outros também que estão lá no site Então é isso, meus amores Fica aí essa minha dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curte aqui se você gostou, tá bom Se inscreve no canal também E compartilha também com seus amigos essa dica E faz uma equitação no teu cabelo Porque vai ficar, ó, maravilhoso, tá Então é isso, ó Um beijão Fiquem todos com Deus E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau